Preciso de ti Versão exclusiva Preciso do teu perdão Melodia Preciso de ti Quebranta meu coração Como uma corça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Não posso esquecer Não posso esquecer Perdão, Senhor O que fizeste por mim Melodia Como alto é o céu Versão exclusiva Versão exclusiva Eu sei que tu me amas Afasta as minhas Transgressões Eu preciso Eu preciso Tanto de ti Distante de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não posso viver Não vale a pena Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti E as lutas E as lutas Vêm tentando Me afastar de ti Fries e escuro Não procuram Me secar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Perto de ti Junto a ti, meu Senhor Em tua presença Eu preciso Tanto De ti Quais do que tudo Então Estou 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 Obrigado.